Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. O vídeo hoje é diretamente lá do Brasil. Fizemos um tour no Parque Turístico Ecológico, nas dunas de Genipabu e eu confesso que foi uma experiência maravilhosa. Vamos ver! Nós fizemos uma enquete aqui no canal Vamos Ver, na aba Comunidade, no YouTube e eu perguntei de qual país será o próximo vídeo de viagem TBT, ou seja, de uma viagem que eu havia feito faz tempo, e coloquei quatro opções. O país mais votado foi Dinamarca, com 39%. Entretanto, o país é o Brasil. Vamos para o município de Estremóis, lá no Rio Grande do Norte. O Nordeste brasileiro é lindo, é maravilhoso, a beleza natural é encantadora. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um bocadinho da viagem que eu fiz a Genipabu. Lá no complexo, há passeios de jegue, de dromedários, há o famoso esquibunda, que são pagos à parte. Eu vou mostrar para vocês. Nós saímos da praia de Ponta Negra, em Natal, e Ponta Negra é um dos bairros mais famosos, em Natal, em direção a Genipabu, aproximadamente 24 quilômetros de distância. Pegamos a orla, em direção ao litoral norte, e passamos por praias famosas, Praia do Pinto, Praia Miami. Bem, há alguma semelhança com Miami Beach? Conforme eles falam. Eu vi poucas, entretanto, o nome da praia é Praia Miami. Praia Miami Beach, A famosa Praia dos Artistas, passamos também pelo Centro de Artesanato, que fica ali na Praia dos Artistas. Passamos também pela Praia do Meio, Praia do Forte, que também é muito famosa, onde tem os arrecifes que formam as piscinas naturais. E é aqui na Praia do Forte que se localiza o Forte dos Reis Magos, que é um dos cartões postais aqui da cidade. Então, pelo litoral, fomos fazendo o caminho das praias, que vale a pena ser percorrido. Passamos pela famosa ponte Newton Navarro, que passa pelo rio Potengir. Ela liga o bairro Santo Reis ao bairro da Redinha, já zona norte, onde se localiza a Praia da Redinha. E essa ponte faz a ligação para as outras praias do litoral norte. O Parque Turístico Ecológico Dunas de Genipabu fica localizado no município de Extremões. É o litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. E é, sem dúvida, um dos mais famosos cartões postais do estado. E eu afirmaria um dos mais famosos do mundo. Eu fiz esse passeio sozinha e existem várias agências de turismo aqui em Natal que oferecem pacotes para os passeios nas dunas. E eu optei pelo passeio completo. E percorremos a famosa Praia de Genipabu, que é um grande complexo de dunas. A Lagoa e a área de proteção ambiental. Os preços dos pacotes e os preços dos passeios nos bugres, eles têm variação. Então, conforme o tour e conforme a agência de turismo, vai haver uma grande variação. Eu paguei R$ 185,00, que é o valor pelo aluguel do bug. Eu fui sozinha. Eu poderia ter dividido esse valor entre outras pessoas conforme a capacidade do bug. Esse passeio tem a duração de três horas. É um bug, tem um motorista. Eu fui sozinha com o motorista, só para mim, motorista particular no bugre, ou bug, como você quiser dizer. Sem dúvida, Genipabu é uma região que atrai milhares, milhares de turistas brasileiros e turistas internacionais nos 365 dias do ano. Por quê? Porque aqui é raro chover. E quando acontece, lá pelo mês de abril, formam-se pequenas piscinas que permanecem por meses, que é bem típico aqui dessa região. Estamos falando de Nordeste Brasileiro. Em um dado momento, você lembra de algum filme, algum desenho animado, no qual você pensa água, aqui no deserto, só pode ser miragem. Não, mas não foi. Era realmente uma piscina que havia sido formada devido às chuvas. E como eu falei anteriormente aqui no vídeo, a água fica por meses e meses. Bem, para você que nunca esteve aqui nas dunas, e se você for contratar um bugre, é usual que o motorista pergunte a você se você quer o passeio com emoção ou sem emoção. É claro, eu já sabia disso e eu escolhi com emoção. E nesse momento, prepare-se. Força nos braços, que vem muita aventura. Isso quer dizer que ele vai descer e subir as dunas em alta velocidade e vai fazer várias manobras radicais. Agora, se você não quiser muita adrenalina, você pede sem emoção que ele vai devagar, devagarinho pelas dunas. Mas, fala sério. Aqui, há a parte das dunas móveis e das dunas fixas. Estamos falando de quilômetros e quilômetros de dunas. As famosas dunas de Genipabu, que já foram tema de novelas. Telenovelas de grande sucesso da TV brasileira. Quem não lembra da novela Tieta? Quem não lembra da novela O Clone, de 2001? Essas novelas tiveram algumas cenas filmadas aqui, bem aqui, nas dunas de Genipabu. Quando você entra, é um grande deserto. Quando você entra no complexo das dunas, você só vê areia. Então, devido ao reflexo do sol na areia, você deve usar óculos de sol para proteger os seus olhos dos raios, que vão ser bem intensos devido ao reflexo na areia clara. É essencial que você também leve e passe um protetor solar com filtro alto, porque o sol aqui não é brincadeira, não. Então, os bugres, os jipes subindo e descendo, fazendo acrobacia nas dunas, é muito comum. É uma experiência fantástica e muito emocionante. São quase 2 mil hectares de areia de proteção ambiental aqui nas dunas de Genipabu. Durante o tour no jipe, há algumas paradas. E uma delas é aqui nessa parte, onde existe o famoso esqui na duna, que também é conhecido como esquibunda. Você senta na prancha de madeira e escorrega até mergulhar na lagoa. Bem, como o nome já fala, é um esqui diferente na areia. E é claro, a parte do corpo usada não é o pé. Tem também o aerobunda, que é mais radical. Todas essas experiências são pagas à parte, à parte do tour do jipe. Eu não quis fazer o passeio, dar aquela voltinha de 15 minutos no dromedário. Não é pelo preço que eles cobram. Eu acho que estava 100 reais, uma volta de 15 minutos no dromedário. E 50 reais para você subir no dromedário e tirar uma foto. Bem, eu não quis, eu nunca tive vontade. A impressão que a gente tem é que os dromedários estão ali expostos, né? Dá uma certa pena. Mas foi como o guia turístico explicou. Segundo o guia turístico, esses animais, os dromedários, eles são bem cuidados e recebem visitas de instituições para verificarem se eles estão realmente sendo bem cuidados. Há também as lojinhas de souvenir, que você pode levar uma lembrancinha, um presente para si e para os seus amigos e familiares. Em geral, são artigos de artesanato aqui do Nordeste. É interessante aqui que quando a gente fala das dunas móveis, você pode vir em um determinado momento, fazer a viagem aqui, fazer esse tour nas dunas e, de repente, no ano seguinte voltar e a estrutura da areia estar modificada. É claro que com a ação do vento, o vento muito forte aqui no litoral, ele move a areia de um ponto para o outro e o que pode tornar essa paisagem sempre uma novidade. Então, a cada vez que você visita as dunas de Genipabu, você pode até perceber na sua filmagem ou então pelas fotos que há uma diferença. E isso é muito legal. Escolha sempre uma agência de turismo renomada aqui na região, porque o motorista do Buggy, ele deve ter conhecimento dessa região, não contrate qualquer motorista. Chegando aqui, a praia de Genipabu, que foi, indubitavelmente, o lugar onde eu tirei a foto mais bonita aqui de Natal, que foi este pôr do sol, no contraste dos tons. Eu realmente fiquei apaixonada por essa imagem. Como vocês sabem, a água da praia, a água oceânica aqui das praias do Nordeste, especificamente aqui da praia de Genipabu, ela é morna. Então, são praias calmas, águas calmas, mornas e muito limpas, propício para você ficar o maior tempo tomando aquele banho de mar delicioso. Nesta parte aqui da praia de Genipabu, aqui em cima das dunas, onde faz justamente o limite da duna com a praia, virem aqui em cima e tirarem fotos do pôr do sol. Se você já veio, você sabe a sensação que é. E se você ainda não veio, são nuances de cores e tons de tirar o fôlego. No final do tour, nós fizemos o litoral pelas praias de Santa Rita e Praia da Redinha, onde eu parei para dar um mergulho. A Praia da Redinha é uma das famosas aqui, localizada no bairro, onde tem o mesmo nome. A Redinha é atualmente a mais frequentada pelos moradores aqui da região que procuram um pouco de distração nos finais de semana. Ou seja, se você quer uma balada, é aqui na Redinha que você vai encontrar. Se você quer comer um bom peixe, vem aqui na Redinha e também saborear a famosa ginga com tapioca, que é uma iguaria local da região. Redinha também é muito famosa por ser a concentração dos pescadores. É também a última praia do litoral urbano e é nela que está ali, a ponte Newton Navarro. Atravessa o Rio Potengi e liga o bairro aqui da Redinha, onde nós estamos. Essa ponte homenageia Newton Navarro, um importante artista otiguar. Ela tem um trecho estalhado e possui cerca de quase 3 quilômetros de extensão. É uma ponte relativamente nova que já virou atração turística aqui em Natal. Bem, depois desse tour, eu garanto a vocês que a sensação é de eu voltarei e farei tudo novamente. A dica de hoje do Vamos Ver é visite o Parque Turístico Ecológico Dunas de Genipabu aqui em Estremóis, no Rio Grande do Norte, Brasil. Se você já foi, deixe o seu relato e eu tenho certeza que você gostou. Para quem não foi, o gostinho de água na boca, mas prepare a sua viagem que será inesquecível. Obrigada por assistir. Eu sou a Cristina Maia. Temos centenas de vídeos catalogados por temas de viagens e experiências mundo afora. Considere inscrever-se no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! E vamos ver!